Agora vamos falar de música. Começa hoje aqui no Rio o 5º Festival Internacional de Música de Câmara. Até o próximo domingo, artistas brasileiros e estrangeiros vão realizar uma série de concertos na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Aqui no estúdio, o músico Lars Rufs, um dos participantes do festival. Boa tarde, Lars. Boa tarde. Quais são as principais atrações deste ano no festival? É uma coisa muito especial, fantástica, de ter um festival aqui no Rio só para música de câmera. Música de câmera que é como quartetos, trios, quintetos e tudo isso na Cidade da Música, na Barra da Tijuca, uma coisa fantástica. Esse é Bridget, uma violinista de Califórnia, tem um quarteto Enzo Quartet do Nova York, tem um art metal quinteto e tudo isso arranjado pelo Simone. Vai ser fantástico. E vocês vão se apresentar quando, quem vai quiser assistir? Nós vamos tocar sexta-feira, sexta-noite, todos os concertos são às noites e é muito barato e até o dinheiro vai para ajudar projetos de crianças. Como é que faz? Comprar o ingresso na hora? Quem quiser assistir, quanto é que está o ingresso? Ah, sim, fácil de comprar na hora, sim. E a gente vai tocar um trio de Villa-Lobos, uma obra fantástica, meu compositor preferido, também um quinteto de Vaughn Williams. Hoje à noite já tem outra coisa de Ginastera, Soprano fantástico, Mercedes de Argentina, tem todas as noites coisas fantásticas. Vai tocar um pouquinho e depois a gente volta a conversar, uns 30 segundinhos, uma música aí, algum trechinho? Ah, 30 segundos. Vamos ouvir 30 segundos ou algo. A Brice é californiana e está aqui para se apresentar no Brasil. A Brice é california e está aqui para se apresentar no Brasil. Sem dúvida, muito bonito, né? E a característica da orquestra de câmara é essa? São poucos músicos, uns ambientes mais aconchegantes, né? Começou a história assim, né? Sim, nem orquestra de música de câmara, mas música de câmara de verdade, são duos, trios, quartetos, grupos pequenos. Isso é uma coisa que eu sou muito apaixonado pela música de câmara. É uma coisa que no Brasil ainda falta um pouquinho. Aqui temos orquestras grandes, fantásticas, tem banda sinfônica, tem coros, mas falta atenção, interesse, paixão para a música de câmara. E por isso eu estou muito feliz que Simone está fazendo esse festival. Qualquer peça clássica pode ser adaptada para a orquestra de câmara ou não? Pode ser, mas a gente está fazendo nesse festival música escrita para quarteto ou escrita para quinteto, trio. Uma coisa mais íntima, mais envolvida pessoalmente. No festival vão ter apresentações clássicas, vai ter Vila Lobos, tem algum outro compositor brasileiro que vai ser executado lá? Com as canções? Tem Vila Lobos, tem Hinastera, deixa eu ver, o que mais? Tem Shostakovich, tem não só brasileiro, mas tem muita música variada, interessante. A gente toca o Vaughn Williams, um compositor inglês que usou música folclórica, como Vila Lobos fez no Brasil. E a apresentação, então, começa hoje, Cidade das Artes, na Barra da Tijuca? Isso, isso, todas as noites essa semana. Às que horas começam os shows? Às nove horas, eu acredito. Às nove horas, ingresso bom, música boa, vale a pena. Isso, por favor, vem. Tá certo, então agora vou pedir para vocês tocar mais um pouquinho enquanto nós encerramos o jornal. Agora pode tocar mais, não precisa ser só 30 segundos. Todo mundo que ouviu aqueles 30 segundos deve estar querendo ouvir muito mais. Obrigado, Bridget, thanks, Bridget. Para vocês, uma boa tarde, o repórter Rio está terminando aqui, vamos ouvir mais um pouquinho e até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.